C4 TV Web Ei, você não quer participar da TV Web Então é só isso mesmo Para a realização C4 TV Web Interligada com você Fique ligadinho aqui na C4 E você vai ver a matéria Excelente A matéria de Gibson Falou, tá? Você não pode perder Para vocês aqui na C4 Alberto Brilho Juntinho com a versão TV Eu vou abrir Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu Quase writings íst an us E aí? E aí E aí? E aí? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau